Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é um dia muito especial, gente, o dia que eu tô liberado pra jogar, postei uma foto lá, comente lá, tá bom? Vamos lá, tamo junto. Fala, gente, não pare de comentar, gente, comenta, comenta, marca os amigos, os amigos próximos, marca todo mundo, mas tem que comentar, gente, tamo junto. Valtão voltou. Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? E como vocês puderam perceber, o tema é a empolgante volta do Walter. O Walter pode agora voltar a jogar futebol e esse eu considero o segundo passo. Acabou a posição dele do doping, né? O primeiro foi perder peso e o Walter realmente conseguiu perder peso. Agora, essa questão de acabar a posição do doping libera ele jogar. Ou seja, o Walter vem fazendo essa trajetória no Atlético, essa trajetória de recuperação no Atlético, realmente ser bem sucedida. O que o clube esperava do Walter tá acontecendo. O cara tá liberado pra jogar, o cara tá emagrecendo, tá correspondendo nos treinos, né? Tem até série dele. Então, vejo tudo que vem acontecendo com o Walter de maneira muito positiva em relação ao que poderia ser. É óbvio que se você for parar pra pensar, eu apostaria no Walter, eu tenho milhões de ressalvas apostando no Walter. Mas vendo o processo, já que o processo foi aceito pro clube, esse desafio de recuperar o Walter, chegou ao Atlético, vem acontecendo tudo muito bem. O Atlético tem estrutura pra apresentar ao Walter e o Walter vem correspondendo, vem treinando duro, costuma registrar a sua dieta nos stories do Instagram, registrar nas redes sociais. Então, vem tudo acontecendo de maneira muito positiva, assim. Vejo esse primeiro momento do Walter muito legal. Agora, quais são os próximos passos? A gente não sabe se o Walter vai poder jogar no Paranaense. Tiveram alguns clubes que perderam os jogadores. Talvez haja uma abertura pra ele poder jogar, mas é incerto. Libertadores, a gente nem sabe quando volta. Então, vamos botar no certo? O Walter volta a jogar no Campeonato Brasileiro, começo de agosto, 8, 9 de agosto. Beleza. Então, o Walter vai ter um tempo muito grande que vai alução com os sentimentos nele. E o principal que dá pra perceber é a ansiedade. O Walter tá doido pra voltar a jogar bola. O Walter tá doido pra voltar a marcar gols. O primeiro gol do Walter precisa sair cedo, senão essa ansiedade pode voltar contra ele. E a gente sabe como essas questões psicológicas se atrapalham o Walter. O Walter tem uma série de compulsões e isso reflete no peso dele, isso reflete no desempenho dele, isso reflete no poder mental do Walter. O poder mental é importante pra todos os jogadores. E pro Walter, essa questão ainda mais potencializada, por ter sido um fator oscilante ao longo da carreira. A questão é, o Walter é um jogador que vai precisar saber muito bem o seu momento. É um jogador que vai ter que entender que o Bisólio tá numa fase muito boa, antes da parada. Tem o Pedrinho que pode jogar ali. Então não pode desvirtuar esse processo que vem acontecendo de maneira muito positiva, essa ansiedade. Porque vão passar vários dias, tem mais um mês aí, pro Campeonato Brasileiro voltar. E ele precisa continuar treinando, ele precisa continuar se esforçando, ele precisa continuar mantendo esse peso. Vai chegar o momento que o Atlético vai jogar o Campeonato Paranaense e ele vai ter que ver de fora se não conseguir ser inscrito. Então eu acho que isso vai almoçar mais ainda a ansiedade dele. Então é isso, o Walter vai precisar entender o momento dele. A partir do momento que ele entrar no campo, a gente tem que entender como o Atlético volta jogando. Mas se manter esse nível, o Bisólio sai mais da área. O Bisólio dá mais possibilidades de jogo. Então o Walter vai ser importante em certas circunstâncias. Certos jogos que ele vai precisar ficar mais dentro da área. Certos jogos que o Atlético vai atacar mais porque a recomposição dele não é tão boa. Então vai ser todo um cenário para testar mais a paciência do Walter. Essa ansiedade do Walter, o Atlético, certamente vai disponibilizar profissionais da área para conseguir controlar isso com ele. Para oferecer o melhor dos tratamentos para esse momento que vem sendo muito positivo. Esse momento de recuperação, esse momento que a torcida está apoiando. Que é nítida a evolução dele. Ele não vive algo péssimo para ele. É um momento de uma ansiedade muito grande que ele não conseguiu controlar. Faça essa besteira. O Walter já agrediu companheiro de treino. O Walter já apareceu com arma para outro cidadão lá em Alagoas, se eu não me engano. Então essa ansiedade pode ser muito perigosa para o Walter e atrapalhar tudo o que vem acontecendo. Mas tudo o que vem acontecendo é muito positivo. E eu acho que vai ser legal sim, cara. Eu estou mudando minha opinião a partir dos bons resultados que essa recuperação do Walter tem acontecendo. Não é para se titular, não é para atuar nos principais jogos, Libertadores, Copa do Brasil, mas pode ser útil, cara. O Atlético vai precisar de elenco, o Atlético vai precisar porque vai jogar muitas competições. E as principais competições que um clube brasileiro pode jogar, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então essa rotação de elenco é muito importante. Eu acho muito legal apostar no Bigote, eu acho muito legal apostar no Pedrinho, no episódio. Mas se tem um Walter ali, pô, vão ser cinco substituições. O poder do banco no jogo quando voltar, no futebol quando voltar, vai ser muito relevante. Então a possibilidade do Walter entrar no jogo, a possibilidade dele ser uma segunda, terceira substituição, vai ser muito útil para o Atlético. E quanto mais peças de qualidade, algo que o Walter tem para o Dorival, vai ser muito importante para essa sequência do ano do Atlético. Porque eu vejo esse banco do Atlético melhor até que da temporada passada e melhor de vários clubes. Se a gente pegar, não vai mudar o time titular que o Atlético tem. Então o Atlético tem Marquinhos Gabriel, tem Fernando Canezinho, tem Pedrinho, tem Walter, tem Mingote. Ou seja, tem Geovânio que chegou agora, tem Raílio Navarado. Ou seja, é um banco considerável com boas peças. Tem Vitinho, tem Reinaldo, peças jovens e peças nesse processo de recuperação, mas que podem oferecer muita coisa para o Dorival. Como eu já venho falando dos vídeos, ninguém joga por ser o Walter, ou por ser o Marquinhos Gabriel, ou por ser o Bisoli, ou por ser o Pedrinho. Joga porque pode te oferecer fatores importantes para o jogo. Uma boa finalização, bons passes, bons lançamentos. E o Walter tem muitas credenciais para entrar em várias circunstâncias, em vários momentos. O que vai ser importante você ter um atacante rompedor, ter um atacante trombador. O Bisoli e o Pedrinho têm características mais diferentes. Acho que estão na frente do Walter, mas vamos manter o cara ali. Tenho certeza que vai ser útil, mas ele precisa de verdade não deixar essa ansiedade voltar contra ele. Esse é o fator essencial para o sucesso do Walter. E o Atlético precisa cuidar mais da questão psicológica do que a questão física, que a gente já viu o Walter jogar muito gordinho. Mas quando ele está mal de cabeça, ele não acredita. Então é isso, beleza rapaziada? O Valtão voltou, vem fazendo muito bem esse processo. Vamos continuar acompanhando de perto. Eu confesso que eu não acreditava muito, mas já estou começando a ver com os outros olhos a volta de Walter. Agora vamos ver quando a torcida vai poder cantar olhe, 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 Walter, Walter. Na arena de Tamo Junto. É nada. Obrigado. Obrigado.